Uma pessoa que passava pela praça registrou o momento exato da confusão e dos disparos. Tudo aconteceu na noite de ontem aqui na Praça da Paz. Na verdade, setor Cândida de Moraes divisa aqui com o Jardim Nova Esperança, região noroeste da capital. Praça da Paz, mas que às vezes não tem muita paz. Como na noite de ontem, quando esse rapaz, o Igor Júnior Batista de Jesus, de 21 anos, tava aqui nessa lanchonete, nesse pit dog, quando um homem em uma moto chegou por aqui, do lado de cá, dessa cerca. E aí ele, o rapaz que tava de lá, o Igor, viu que o motoqueiro estava armado e que provavelmente atiraria contra ele. Ali nisso, ele foi em cima de outro homem que estava aqui, tentando se proteger. O homem, no susto, pegou o Igor e jogou ele no chão. Quando o Igor caiu, o homem da moto começou a atirar. Que nem tirou o capacete, começou a atirar. Ele fez três disparos. Um deles pegou na parte esquerda aqui do peito do Igor. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu a vítima. Igor Júnior está na enfermaria do UGOL. O estado de saúde dele é considerado regular, mas não tem previsão de alta. A pessoa que atirou usava capacete e mochila. E isso dificulta a identificação. A investigação do caso segue com o 16º DP, que fica no Jardim Nova Esperança. Diante do grau de violência que foi empregado na noite anterior, nessa tentativa de homicídio, os policiais civis estão todos na rua, empreendendo diligências, para identificar os autores e entender o que aconteceu nessa situação. Inclusive, Igor já está preso neste momento. Ele tinha um mandado de prisão em aberto por um crime de homicídio. Agentes da DIH já o acompanham ainda no hospital. Trata-se de um rapaz que tem uma extensa ficha policial, com várias passagens, inclusive por tentativa de homicídio. E isso aí vai ser o norte da nossa investigação. Obrigado. Obrigado.